TV Informativo, aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com satisfação que damos início a mais um programa Você Sabia? E hoje a gente julga que o assunto é de muita importância, porque a nossa convidada, senhora Cláudia Weber, vai nos dar um histórico completo do que é necessário para a adoção de crianças. Eu dou a palavra para que a senhora, que preside o grupo de apoio à adoção de crianças, nos explique e explique aos telespectadores qual o trabalho necessário para uma pessoa poder fazer uma adoção. E no decorrer de nossa palestra, nós vamos ver a maneira como ela faz, quais são as necessidades, como é que está a situação aqui de Lajado. Vamos ter uma conversa sobre esse assunto, que é um interesse comunitário. Bom, agradecemos em nome do grupo de apoio a abertura desse espaço, para a gente aproveitar que agora, o próximo dia 25 de maio, vamos comemorar o Dia Nacional de Adoção. Isso surgiu lá em 96, quando teve o primeiro Encontro Nacional de Apoio à Adoção. Aí ocorreu no dia 25 de maio, por isso o dia 25 de maio é comemorado como Dia Nacional da Adoção. E em 2002 se conseguiu que transformasse em uma lei federal. Então, oficialmente, dia 25 de maio é o dia da adoção. Nós, membros do grupo de apoio, nós vamos ter a nossa reunião mensal, que sempre é na última segunda-feira do mês, às 19h15, no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajado. Ela é aberta ao público, simpatizantes, pessoas que querem adotar, quem quiser conhecer mais sobre o assunto, profissionais da área. Estão todos convidados, se querem assistir, sempre na última segunda-feira de cada mês, no Salão de Eventos da Prefeitura. E lá, então, vamos ter, nessa reunião, vamos ter a presença da coordenadora das agentes de saúde, que vai falar do trabalho das agentes de saúde no município de Lajado. E vamos aproveitar também, ainda o tema do dia da adoção, vamos no final fazer uma confraternização, para não deixar passar em branco o Dia Nacional de Adoção. Essa confraternização será com quem? Com as pessoas que vierem à reunião. A todos que foram à reunião. É isso. Como é que está a situação aqui em Lajado, e se a senhora tem conhecimento do Vale do Taquari também, qual é a situação? É uma situação não muito boa, é uma situação boa, uma situação normal, que o assunto está andando, como é o desejo de todas vocês que fazem esse trabalho. O que acontece é que existem muitos casais querendo adotar uma criança, e normalmente uma criança, a maior parte dos perfis é de crianças até 3 anos de idade, e só que o perfil que está à disposição tem mais que essa idade, por isso que não fecha a conta, o número de casais que querem adotar e crianças disponíveis. Mas há uma diferença a adoção com 3 anos ou com 5? Entendemos que porque ela não tem a personalidade formada, por isso que os casais preferem crianças até 3 anos. Muitas mães, como não tiveram a oportunidade de gestar o próprio filho, pelo menos querem passar por toda essa parte de poder trocar as fraldas, acompanhar desde bebezinho, por isso ainda assim muitos gostariam de ter um bebezinho. E quanto maior for, ele já vem com personalidade formada, por isso as restrições, mas isso que é a importância do nosso grupo de apoio, em função do trabalho que nós fizemos, nós estamos desmistificando isso, e já conseguimos realizar várias adoções tardias, que a gente diz, que é a adoção de crianças de mais idade. E qual é a média, qual é o número de crianças, mais ou menos que a senhora tenha na mente, ou que vocês já conseguiram apurar, de pessoas a serem adotadas, crianças a serem adotadas aqui na nossa cidade de Lajado? Nós temos hoje dois abrigos aqui, não sabemos certo número, porque esse dado é do Juizado da Infância e Juventude de Lajado, a gente não tem acesso a esses dados, ele é exclusivo, porque tem muitos casos que estão lá, que ainda não perderam a guarda, talvez eles voltem para a família biológica, então isso é um assunto que é exclusivo do Juizado da Infância. Mas hoje, em média, nós temos 50 casais aguardando para adotar e está levando de 5 a 6 anos para conseguir chegar na vez para adotar. Então é sinal que o funcionamento desse setor do governo está funcionando. Aqui em Lajado funciona muito bem, até veio um novo decreto, um documento lá do Conselho Nacional de Justiça, determinando que os processos judiciais de adoção ocorram em 4 meses, e se não ocorrer o juiz terá que dar explicações. Então isso é mais alguma coisa que vem de encontro, porque hoje não se pensa na situação dos pais, o Conselho, toda a legislação, ela entende que a criança tem direito a conviver numa família, então nós apenas somos instrumentos para que essas crianças venham ter uma família. E muitos perguntam, ah, mas a criança vai gostar de mim, eu vou amar essa criança. Todos os relatos que a gente tem, assim, tu te apaixona, assim, a primeira hora, e a criança, assim, quando já começa a fazer essa convivência, quando tem mais idade, ela não quer mais nem voltar para abrigo, ela já chora, quer ficar com a família que acolheu ela. Isso é um sentimento humano, né, que tem nesse sentido. E todas essas crianças estão em abrigos, ou tem crianças que ficam em casa? Não, elas ficam em abrigos. Todas, quando é para ser adotada, vem para abrigo. Vocês têm aqui, qual é a quantidade que vocês têm? Deve ter umas 20, mas a maioria são adolescentes e que não se encaixam no perfil. Hoje, até já existe o Cadastro Nacional de Adoção, onde qualquer pessoa do país pode vir e ver esse cadastro, mas como a maioria tem o perfil de crianças menores, então é mais difícil essas crianças conseguirem uma família, né? E aí, quando vocês levam para o abrigo, elas são sustentadas pelo governo ou elas são sustentadas por recursos próprios? O município de Lajado, ele dá um auxílio financeiro e tem o trabalho voluntário, né, no 300 de Gideon e na Saidã, que as pessoas trabalham voluntariamente, e o valor que o governo de Lajado repassa para eles, para manter as crianças lá. Então, essas crianças que estão no 300 de Gideon, elas estão lá para serem adotadas? Todas ou... Ou, às vezes, pode ser que elas possam voltar. Tudo vai depender da decisão judicial. Se o juiz determinar que a família tem condições de continuar, ela pode voltar de novo para a família biológica. Se o juiz entender que a família biológica não tem condições de educar a criança, ela vai ser disponibilizada para adoção. E a falta de pessoas interessadas em adotar, sobram crianças ou está mais ou menos equilibrado? Não, há muito mais pessoas que querem adotar e existem poucas crianças disponíveis para adoção. Se formos ver nos países de primeiro mundo, eles estão indo para os países de terceiro mundo, como a África, a China, para adotar crianças, né, porque quanto mais desenvolvido o país, menor a probabilidade de menores abandonados, por questão de pobreza, a família da criança em adoção. E aqui em Lajado, falta? É, muito pouco. A maioria ainda que tem, acontece que nem aquele menino Vicente, que alguém deixou na porta de uma casa, ou então que perderam a guarda, judicialmente muitos, porque os pais são usuários de drogas, daí abandonam a criança. Aí são casos que acabam indo para a adoção. Então, eles ficam ali e sempre que eles chegam, já tem quem, pessoa para adotar? É, tem o cadastro nacional, então vai assim que tem a criança. Ah, tem o cadastro nacional. Nacional, né, mas assim, vai priorizando, começa aqui na comarca de Lajado, aí se não tiver ninguém na comarca, daí abre o cadastro nacional. Mas a prioridade é para as famílias aqui da comarca de Lajado. E aqui eles, alguma coisa sobra ou não sobra nada? Só as maiorzinhas, né, menores é muito difícil. E os pais que adotam, eles têm, para que haja aquele convívio familiar, eles têm mais dificuldade com maiores ou com menores, para se adaptarem ao novo lar? É, normalmente é com maiores, porque normalmente eles passaram algum trauma, tiveram algum abuso, daí ele vem com esses traumas, aí vai ter mais dificuldade para enfrentar isso na vida. Aí, por isso que normalmente a tendência é as pessoas optarem pelo menorzinho, né? E esses abrigos que nós temos aqui, eles ficam no Gideon, fica cuidado da igreja... Tem Casa Lar lá, eles chamam de Casa Lar, que são cuidadoras, né? Eu conheço o Gideon, eu conheço. E os outros ficam aonde? Na Saidã, que também é Casa Lar, que eles chamam, né, que são cuidadoras, que tentam simular como se fosse uma família, né? Na Saidã, eles estão só com crianças ou continuam com outras pessoas também, né? Não, só, exclusivo, essas crianças, esses dois, né? Então, a Saidã não é mais o que era, ela passou para isso agora. Isso, é. Ah, bem. Então, nós vamos agora fazer uma pequena pausa, agradecer a Fruc, que é nossa patrocinadora permanente aí, e, principalmente, eu acho que essa direção da Fruc fica satisfeita quando nós usamos esse patrocínio para conversar com pessoas que fazem esse maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo, né? Porque a gente, com os filhos em casa, que são da gente, tem, às vezes, bastante dificuldades com alguns para atender, a gente imagina quão difícil não é também com vocês. Na segunda parte, vamos continuar discutindo esse assunto. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais, Lotariohan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no Centro, em Lajado. Tem roupa pra você, o terno pro papai, é o estilo da mamãe, essa loja é demais, mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Vem adquirir o seu, confira super ofertas, ternos a partir de 199,80 à vista, calças jeans a partir de 49,80 à vista, lojas Delay em Estrela, Langiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Nessa nossa segunda parte, nós vamos tomar conhecimento de que, se um casal quiser adotar uma criança, quais são as providências que esse casal tem que tomar? Primeiramente, é ele procurar o juizado da infância e adolescência aqui na comarca de Lajado, no fórum. Vai lá, aí lá eles vão exigir vários documentos, entre os quais ele tem que comprovar que ele tem saúde física e mental. Ah, quem? A criança? Não, os pais que querem adotar. Ah, os pais que querem adotar. Se alguém está nos ouvindo, gostaria de saber, bah, eu quero adotar, mas acho que é muito burocrático. É um processo que eu acho que é bem simples, né? Só vai lá no juizado, eles vão te dar todas as informações. Nós até do grupo de apoio, nós lançamos essa cartilha aqui, que tem todas as informações, os passos que tem que seguir. E quando vem nas reuniões do grupo lá, eles entregam. E mesmo lá no juizado, quando for encaminhar os documentos e pedir informações sobre como se cadastrar para a adoção, eles recebem um exemplar dessa cartilha também. E o que diz essa cartilha? Já vamos aproveitar, passar para eles, tomar conhecimento disso? Tem todos os passos, né? A gente fala, dá uns conceitos de adoção, colocamos uma mensagem. Quais são esses conceitos? Por exemplo, explica o que é o juizado, qual o papel do juizado da infância, que é ele que dá autorização, né? Porque passa por uma entrevista com o juiz, que vai ver se tu está apto ou não para poder adotar. Tem que ter mais que 18 anos. O adotante? O casal que quer adotar. E tem que ter diferença dessa idade para... Não pode adotar uma pessoa que tem mais que 16, então, por exemplo. Tem que ter essa diferença. 18 anos de diferença de idade, né? Se eu tenho 18 e quero adotar, eu tenho que ter uma diferença de idade. Como diferença de idade? Por exemplo, eu tenho 18 anos e quero adotar, tem que ter 15 ou 16 anos de diferença de idade para eu poder adotar. Da pessoa adotada. E se adota até que idade? Idade não tem, assim, qualquer idade pode adotar. Só que a criança é só até os 17 anos que ela é adotada, porque depois dos 18 ela já não vai mais ser. Mas já tem uma pessoa que tem 17, 16 anos, 15 anos, pode ser adotada? Pode ser adotada. Tá, e vamos ver quais são as documentações. E daí explica aqui como funciona o grupo de público. Tá, mas vamos explicar para os telespectadores aí, para eles ficarem sabendo. Explica aqui, né, das nossas reuniões que nós temos do grupo de apoio, que é uma vez por mês, na última segunda-feira, no Salão de Eventos da Prefeitura, às 19 horas e 15 minutos. Depois diz aqui todos os passos, né, que como eu falei, tem que ir lá no fórum, no Juizado da Infância e Juventude, levar os seus documentos. Qual é os documentos que esse pessoal tem que levar? Esse quem? Os pais? Os adotantes? Os pais ou uma pessoa solteira, tanto o homem quanto a mulher. Pode adotar uma pessoa. Até os homoafetivos têm o direito de adotar também, né? Leva os documentos, que é CPF, certidão de casamento se for casado, renda. E esse atestado que eu falei de saúde física e mental, que um psicólogo ou um psiquiatra fornece. Aí passa por entrevista com a assistente social do fórum, ela vai fazer várias perguntas, depois tem uma audiência com o juiz. Daí tem um curso, que é uma novidade, que tem há pouco tempo, acho que uns dois anos agora, um curso, sim, que são seis a oito noites, onde é passado todos os passos dessa cartilha, né? Isso foi uma novidade, né, que foi introduzida. Porque daí a pessoa sabe certinho todos os direitos, os deveres, os seus, da criança, como é que funciona todo o processo. É uma coisa muito importante que se conseguiu instituir esse curso. E ele é obrigatório, né? Para poder adotar, tem que fazer esse curso. E para o telespectador nosso, o que diz esse curso? O curso é feito em parceria, então, com o grupo de apoio e o juizado. Então, em cada noite, uma noite, o juiz lá explica para ele como é que funciona toda a adoção, o promotora, assistente social do fórum. A gente traz também psicólogo, psiquiatra também, para trabalhar esse lado emocional, dos vínculos, para fortalecer o vínculo de quem vai adotar com a criança. E vocês acompanham a criança adotada? Vocês acompanham por quanto tempo, quando ela já está morando na casa dos novos pais? Ela vai, vai, quem acompanha, na verdade, é assistente social do fórum, né? Que tem um poder legal. Enquanto que ela estiver na guarda provisória, né? Ela vai avaliando e quando ela, depois, ela faz o relatório para o juiz, ela diz, ah, já pode passar a guarda definitiva. Então, a pessoa recebe a guarda definitiva. E a associação de vocês, ela fica responsável lá ou a justiça passa a ser responsável assim que houve adoção? É tudo a justiça. A gente apenas é um grupo para a gente, porque leva cinco a seis anos ao tempo de espera para você conseguir adotar. Então, ali a gente está mais, assim, a gente traz psicólogos, psiquiatras, traz pessoal do conselho tutelar, para a gente se fortalecer, dividir as ansiedades, angústias pela longa espera, né? Porque uma gravidez é nove meses. A nossa já está em quase seis anos, né? Que a gente está aguardando pela gestação da nossa criança. Então, são muitas angústias, dúvidas que as pessoas têm. E ali, esse grupo é o lugar certo para compartilhar isso. E o que adotou já ajuda o outro que não adotou. E principalmente as maiores dúvidas surgem quando você recebe o filho, daí que vem as dúvidas na prática, no dia a dia. Aí a importância de ter esse grupo. Tu já vai trocando a experiência com o casal que já adotou, como é que ele reagiu nessa situação. Quando ele perguntou a primeira vez, eu vim da... Mãe, eu vim da tua barriga. Daí tu explica, não, filho, tu é filho do coração, né? Isso tudo a gente auxilia o casal como lidar com essa situação. E vocês têm a... Mas aí não é mais responsabilidade de vocês, né? Não, é sempre assim. Na verdade, o nosso papel é só de apoiar, né? A responsabilidade é toda do fórum, do juizado, do juiz, que determina, que dá a sentença. E quando uma pessoa quer doar, quer dar uma criança para ser adotada e coisa, ela tem que se dirigir a quem? Ao conselho tutelar. É com vocês. E quando tem também denúncia de maus tratos, sempre se procura o conselho tutelar. Inclusive aqui na cartilha a gente dá o telefone do conselho tutelar, dá essa orientação também, que muitas vezes tu ouve o caso de maltrato, abandono. Então o canal certo é o conselho tutelar para essas denúncias. E como é que vocês procedem para saber que essa criança tem que ser adotada? Os pais, ou seja, quem for, têm o direito de adotá-la. E outros pais que querem que as filhas sejam adotados, eles têm condições de mantê-los bem e coisa. Como é que funciona isso? Justamente que tem todo esse trâmite na justiça. É um processo judicial, né? Aí não entra aí. É um processo judicial no fórum, né? Como se fosse um outro tipo de processo. Esse é um processo judicial para adoção. E só a justiça que vai dizer se o casal tem condições ou não de adotar. Mas tem os requisitos, ele complica os requisitos. Tem saúde mental, não tem nem renda, nem tem necessidade, né? Se tem o suficiente para se manter e manter uma criança, ele já pode adotar. Não precisa ser rico para poder adotar, né? Mas o mais importante é ter saúde física e mental. Essa explicação é o que eu gostaria de ter para quem não tem o folheto. Quem tem o folheto, aí não adianta, né? Mas para quem não tem o folheto, se ele quer adotar, Ah, ele tem que se dirigir a vocês primeiro? Não, ao fórum, direto ao fórum. O juizado da infância. A vocês só entram... Nós somos grupo de apoio. A gente só apoia os casais que já se inscreveram ou que querem se inscrever para adotar. Pela longa espera que é, né? De mais de cinco anos. E a senhora tem na ideia, quantos trabalhos bem realizados já foram feitos? Se é grande número... Olha, a maioria, sim, foi bem sucedida. A gente teve, talvez, um caso que teve dificuldade, mas os demais, todos foram bem sucedidos. E essas crianças que estão na Saidã, eles têm... Vocês não interferem mais. Eles são cuidados lá na Saidã. Isso. E vocês cumpriram com obrigação. E lá no Pastor Krieger, que ele tem aquele asilo lá, né? No 200 de judeu. É, é uma coisa que eu admiro muito, esse trabalho que eles fazem, né? Eles também ficam... Vocês cumpriram já com a missão. Eles ficam só lá ou vocês fiscalizam? Lá, eles... Lá, essa que é a questão. Eles não devem ficar mais que dois anos lá. Em até dois anos, eles têm o direito de ser adotados. E se eles não forem adotados? Na prática, acontece, né? Temos muitas crianças, adolescentes que não foram adotados e talvez não vão ser, justamente como eu lhe falei anteriormente, que as pessoas querem crianças menores. Então, nessa idade... E daí eles acabam ficando lá até os 18 anos, quando, então, eles são desligados dos abrigos. E essas duas instituições, elas mantêm as pessoas com que valor, com que coisa, quem é que sustenta? A prefeitura de Lajado, ela passa o dinheiro mensalmente para pagar a folha de pagamento, pagar psicóloga, assistente social, cuidadoras... Quer dizer que o trabalho lá é só cuidar das crianças na sua parte física, né? Essa outra parte não tem. Até que elas consigam um lar ou pode ser que elas retornem para a sua família biológica. Bom, como nós estamos chegando mais ou menos ao fim do nosso tempo, a senhora teria mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer aos telespectadores? Como a gente já... Vamos, de repente, destacar de novo, né? Quem gostaria de adotar, o procedimento é muito simples, é só procurar o juizado da infância e adolescente e lá receberá todas as suas orientações, que basicamente você precisa ter saúde física, mental, né? E, assim, se souber de alguém que tem criança para adotar, você nunca poderá... Por exemplo, a gente ouviu muito no caso do menino Vicente, Ah, por que não deixar uma criança na porta da minha casa? Eu ia cuidar dela. Não pode, porque existe um Cadastro Nacional de Adoção e quem está só nesse cadastro que pode adotar. Então, se alguém souber de uma criança que foi dada ou que pegou direto, isso é tudo ilegal, que eles chamam de adoção à brasileira. O procedimento certo tem que ser um processo judicial, passar no fórum, tudo legal. Porque o grande risco, se você pegar de uma vizinha que dá a criança para você, qualquer dia ela pode ir lá pegar de volta, você não tem nenhum direito. E se você fizer tudo certo na justiça, você nunca vai ter esse risco de perder um dia seu filho, né? Bom, dona Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que bastantes esclarecimentos foram feitos. Nós agradecemos a atenção dos nossos telespectadores, a nossa patrocinadora deste espaço, a nossa Fruc, que, como vocês orgulham, orgulham o nosso município, a Fruc também, comercialmente, traz um grande orgulho para o Vale do Itacoari todo. E aos telespectadores, o nosso próximo, o nosso muito obrigado, e voltaremos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho pela Langiru Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Mas onde é que você vai? Lojas Delay. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Ceva Mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado.